Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo o João Criptonita e hoje temos o Gustavo, o rei do Discord aqui conosco. Por quê, pessoal? Fala comigo, quem que a gente entrevistou hoje? Foi bem animal a conversa hoje. Fala aí, Cury. Fala aí, Gustavo. Você é louco, eu estou muito feliz. O Humberto é o cara que... Sabe aquelas pessoas que te ajudam no comecinho das coisas, que você está apanhando e tentando aprender sobre o protocolo, como investir, como guardar as coisas? O Humberto foi aquele cara que me ajudou muito lá atrás e eu estou muito feliz pelo bate-papo com ele. Até agradecer ao Nax aí que nos ajudou com essa ponte aí e conseguiu trazer o Humberto pra cá. O Gustavo é o nosso baleia de BTC da Bankless, não é, Cury? Não, não só isso. Vou dar um spoiler aqui, mas um spoiler pequeno, que eu não vou contar o contexto nem de nada disso. Mas teve relatos, inclusive, que o Gus chorou em uma situação marcante. Então, assim, cara, esse episódio foi muito bom, assim, não só por isso, mas por muitas outras coisas. Mas, cara, ouvir isso do Gus foi muito bom, cara. Eu achei engraçado demais, Gus. Depois eu tenho que contar essa história no Discord e só isso dá uma imersão pra gente lá, cara. Eu chorei, velho. Quase abriu o coração. Quase chorei hoje. Mas, enfim, pessoal, foi um papo muito bacana. A gente falou muito sobre Bitcoin, o futuro, sobre liberdade, privacidade. E foi um papo muito da hora. Ele falou sobre o projeto dele que é Hold Bitcoin 100, Hold BTC 100, que é uma planilha que ele disponibiliza grátis pra todo mundo fazer o controle e gerenciamento ali das suas finanças. E foi um papo muito da hora. A gente aprendeu muito com o Humberto. O cara, ele é dentista na vida pessoal e investidor de Bitcoin e educador também de criptomoedas no tempo livre. Então, foi uma conversa, um papo muito da hora. O link das redes sociais deles vão estar aqui na descrição. Também a gente tem o link do nosso patrocinador, da Nudo. Falando em Nudo, Cury, só lembrar o pessoal que Blockchain Hill, não se esqueçam, hein? Blockchain Hill. Blockchain Hill está aí. Não sei se quando você está ouvindo esse episódio o evento já está acontecendo, mas se está acontecendo e você não está lá, você está errado. Você tem que estar lá. A gente deu oportunidade pra isso. A gente deu oportunidade pra isso se você for aqui no Brasil. Então, quem não aproveitou essa oportunidade, ficou de fora da nossa comunidade, ficou de fora das notícias. O Gus está bravo pra começar com essas pessoas. E não deixe de aproveitar as próximas. Ser membro do Bankless, estar lá na comunidade tem várias vantagens, né? Ô, Cury, mas as pessoas que perderam essa oportunidade aí, como é que elas fazem pra não perder de novo? Cara, eu acho que a primeira coisa é entrar no Discord do Bankless lá, marcar, dar uns cinco arrobas ao Gustavo lá. O Gustavo adora ser marcado no Discord. Chama ele no privado. Está faltando trabalho pro Gus, chama ele no privado, pode chamar. Não, é marcado pode ser, agora no privado é chamar não. Mas entra lá no nosso Discord, é. Isso. De qualquer forma, entra no Discord e todas as segundas-feiras, inclusive o Gustavo, ele é um dos organizadores, a gente tem imersões, palestras com os melhores da indústria toda segunda-feira lá no nosso Discord para membros Bankless. Se você ainda não é membro Bankless, entre ali no nosso Discord, tem um link aqui na descrição e aprenda como que você pode se tornar membro Bankless. Além de você ter imersões sobre o ecossistema, vai ter uma galera ali que entende muito sobre criptomoedas que vai te ajudar nessa jornada. Também você tem benefícios como ir de graça na Blockchain Hill, ganhar camiseta, ganhar autógrafo do João Cury. Pô, é só você sendo membro Bankless. Fora isso, pessoal, é isso aí. Vamos pro vídeo, então. Vamos pro vídeo. Chega de enrolação aqui e vamos pro vídeo. Valeu, pessoal! Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? Noodle Cash é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodle Cash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodle Cash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Play for Change. Jogue por uma vida melhor. Milhares de pessoas ao redor do mundo não têm acesso a serviços financeiros básicos. Sofrem com o desemprego e estão na linha da pobreza. A Play for Change explora a tecnologia blockchain e utiliza as ferramentas Web3 para gerar oportunidades de renda e educação em comunidades vulneráveis. Play for Change é uma Impact Down. A missão é gerar impacto positivo no mundo. Junte-se a Play for Change Down na luta para trazer inclusão financeira, educação e transformação social através da Web3. Seja muito bem-vindo, Humberto Leal. Eu gostaria já de começar com essa pergunta. Quem é o Humberto fora das criptos? Pô, cara, que prazer estar aqui com vocês. Cara, eu sou um profissional liberal, pai. Eu sou dentista, na realidade. Eu trabalho em Santa Catarina. Sou formado já há 25 anos, mais ou menos. E sou um cara... Eu gosto de dizer que, dentro das criptos, eu sou o cara normal. Eu era o cara que estava de fora, tentando aprender sobre o assunto. E fiquei apaixonado. Então, fora das criptos, cara, eu sou... Já trabalho como profissional liberal, como te falei, há 25 anos, mais ou menos. Mas eu sou um entusiasta, sou empresário, sou um cara muito entusiasta de tecnologias em geral. Eu gosto muito dessas novidades. E sou daqueles nerds curiosos, sabe? Mas eu não tenho background técnico nenhum. Então, eu só curto, assim. Eu gosto, gosto de estar junto, de participar, de entender como é que funciona. E eu acho que ser dentista me deu um pouco daquela visão de você achar... Liga entre as coisas. É uma coisa meio maluca, assim. Que a gente precisa, às vezes, achar soluções entre as... Fazer peças que não se encaixam, se encaixar. Então, isso aí é uma das coisas que me faz ficar apaixonado por tecnologia. E Bitcoin foi bem isso, cara. Ele caiu, assim, um... Uma biga na minha cabeça quando caiu a ficha dele. É, e qual o motivo? Por que, então, você está em criptomoedas, assim? Por que você escolheu o Bitcoin? Eu vi que no seu Instagram você postou lá que você tem um viés mais libertário. Você enxerga isso nesse meio de criptomoedas? Cara, olha só. Eu conheci Bitcoin de uma forma bem bacana, porque, na realidade, eu estava indo atrás de algum tipo. Por ser profissional liberal, a gente não tem garantia nenhuma do futuro. Em termos de... Por exemplo, se eu tiver algum problema na minha mão, eu não consigo trabalhar mais. Então, da noite para o dia, minha profissão se encerra. E eu já tive colegas que tiveram esse problema. Então, eu tenho que achar alguma coisa para investir para o futuro, me preparar um pouco melhor para a aposentadoria. Indo atrás de opções, porque, na época, o que caía, assim, quando você pesquisa algum tipo de investimento, caíam ações de cara. E eu dei sorte de ter caído num bate-papo entre o Fernando Urich e um rapaz da Bolsa para fazer um comparativo. Era um debate. E, naquele vídeo, especificamente, eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha ouvido falar. E eu vi que ali tinha alguma coisa diferente. E eu dei sorte, que foi o Fernando Urich, porque eu caí ali com o pé direito. Isso não me impediu de ter feito um monte de besteira depois. Mas eu dei sorte, ali, naquela época, de entender que o Bitcoin era mais do que um investimento. Era outra coisa. Era um bicho diferente. Então, isso, eu acho que foi a primeira coisa que me marcou. Eu descobri que eu tinha um pensamento muito próximo ao libertário, ou é libertário, eu não sei dizer, porque eu nem sabia que existia essa galera falando sobre respeito ao próximo nesse sentido, de você ter liberdade de fazer o que você quiser, tendo os ônus e bônus disso, pagando os preços e tendo os bônus de você ser libertário, desde que você, obviamente, não agrida, não invada, não agrida ninguém nesse teu processo. Então, eu descobri isso através do Bitcoin. Eu não sabia disso. Então, o Bitcoin foi um grande professor para mim, tanto na parte de liberdade individual, soberania, quanto a aprender um monte de coisas que eu jamais imaginei que eu fosse aprender sobre dinheiro, o que é dinheiro, macroeconomia, o que acontece no sistema financeiro mundial. Então, era uma coisa que jamais eu ia imaginar que eu ia gostar. Não estou nem dizendo que eu fosse aprender, mas que eu fosse gostar de aprender. E isso foi uma das grandes coisas, uma das coisas mais importantes que eu recebi do Bitcoin foi conhecimento. Boa. Huberto, deixa eu te perguntar, a gente está vendo nesses últimos anos, nos últimos anos principalmente, uma adoção maior do Bitcoin, principalmente, mas de criptomoedas. Aqui a gente pode citar vários exemplos, investidores institucionais, até as pessoas mesmo adotando mais, mas focando na parte de adoção num plano maior, vamos dizer assim, como, por exemplo, o El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal. Você acha essas iniciativas, tanto de países, instituições, bancos e até empresas entrando nesse meio cripto algo interessante? Ou você é daquele time que acha que Bitcoin é uma coisa, criptomoeda é uma coisa, e essas empresas, esses estados, principalmente os estados, aqui pegando esse viés libertário seu, não deveriam se relacionar com essa nossa ideologia cripto? Cara, eu acho que é inevitável. Seja pelo bem ou pelo mal, estados ou empresas, eles vão acabar entrando e querendo manipular, que eu acho que é natural dos estados quererem fazer, quererem se dar bem em cima disso. Pessoalmente, eu adoraria que o Bitcoin fosse completamente livre, sem nenhum tipo de interferência, fosse um reflexo dos desejos das pessoas entre elas, adoraria. Então, no mundo ideal, para mim, seria isso. Mas, também, assim, eu entendo que é uma ferramenta que vai ser utilizada, uma ferramenta, um bem, assim como o ouro, por exemplo. O ouro não virou moeda, não virou reserva de valor, porque os estados o fizeram dessa forma. Ele já era reserva de valor pelo uso comum entre as pessoas. Então, eu vejo que da mesma forma, como nos dias que a gente vive tudo é muito rápido e tudo é muito fácil, assim, de você ter a informação e acessar, pelo lado bom é que nós, a plebe, consegue ter acesso a esse tipo de bem, que é o Bitcoin, de forma muito mais aberta do que seria, caso a gente só te fosse ter conhecimento deles pelas vias oficiais, vamos dizer assim. Então, eu acho essa liberdade que a gente tem primordial, por mim, seria uma coisa somente do povo, mas eu entendo que, uma vez que isso é uma ferramenta que vai ser utilizada, eu gostaria, claro, que fosse essa, a adoção fosse mais lenta desse pessoal, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Acho que regulamentação, por exemplo, eu não gosto dela, como eu te falei, eu gostaria que fosse livre, absolutamente livre, fosse um, né, a gente pudesse fazer essas trocas completamente de forma, sem intervenção nenhuma, mas fatalmente vai ter. Eu torço para que a gente esteja forte o suficiente em termos de rede de pessoas e de pessoas defendendo o Bitcoin, por exemplo, para que quando esse tipo de ataque estatal ou de empresas, de grandes empresas, começar, que a gente tenha voz entre nós, que a gente tenha força para reclamar ou não permitir que certos abusos aconteçam, né. Então, beleza, as empresas vão, para elas terem, para elas poderem utilizar o Bitcoin, elas vão precisar de algum tipo de regulamentação, leis claras, etc. Essas leis claras possivelmente vão agredir uma série de direitos nossos no meio do caminho. Então, a gente torce. Então, entre a gente ter os nossos direitos e as empresas entrarem, eu prefiro que a gente seja a prioridade e que não regulamentem nunca e que elas não entrem, sabe. Mas eu acho que a gente vai viver essa história aí, de que vai haver regulamentação, etc. E, para mim, a pior coisa que pode acontecer em tudo isso é, graças a essas entradas de pessoas, países, etc., a rastreabilidade do Bitcoin passa a ser... volte a... passa a ser um problema com relação à falta de liberdade das pessoas. Então, por exemplo, quanto mais rastreado, menos oportunidade, por exemplo, uma pessoa pode de juntar o capital dela e mudar de país sem ser atacada pelo Estado, né, ou ser confiscado. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, assim, eu torço. Gostaria que fosse de um jeito. Não, acho que não vai ser. E a gente vai meio que ter que aceitar. E espero que a gente possa ter voz. Ter voz e possa não deixar eles fazerem o que quiserem com isso. Então, essa é a que eu torço. Vamos ver se a gente consegue isso. Eu acho que esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer com força agora, daqui para frente. Exatamente. Ainda nessa pegada aí de o que você estava falando agora sobre o Estado e o Bitcoin, a gente sabe que hoje o Estado detém o monopólio do dinheiro. E, na verdade, poucas pessoas sabem disso, mas o Estado controla seu dinheiro e não tem nada garantindo aquilo. É uma economia de fé, de crença, que você acredita que aquele papel tem valor. E o Bitcoin é uma tecnologia, a blockchain surgiu com o Bitcoin, é uma tecnologia inovadora que permite a transferência de dados pela internet sem o intermediário. Ou seja, a gente consegue transferir valor um para o outro. E aí eu fico perguntando, às vezes, se Bitcoin ou outra criptomoeda, apesar de, você disse que vai haver regulamentações, mas ainda existe uma possibilidade do Bitcoin ou outra criptomoeda substituir a moeda fiduciária, a moeda que a gente usa hoje para comprar as coisas no dia a dia. Você acha que isso é plausível? Você acha que isso pode se tornar uma realidade? E se esse for o caso, quando a gente pode esperar que isso aconteça? Eu adoraria, de verdade. O desejo meu seria que realmente substituísse e que tirasse esse poder da mão dos bancos centrais. Eu sou um pouco cético com relação a isso, apesar de eu ser um torcedor da hiperbitcoinização. Eu sou cético no sentido de que eu acho que a gente nem começou essa briga ainda e eu não acho que a gente vai ter um caminho muito tranquilo aí pela frente. O potencial de ser moeda mundial, não tenho dúvida, tem. Ele tem potencial, ele tem todas as características desejáveis pela população do mundo inteiro, mas exatamente essas características desejáveis da população do mundo inteiro não são desejáveis por quem tem a caneta, que assina as normas, que tem o monopólio da violência e do terror, seja psicológico ou seja físico mesmo nas pessoas. Então, eu acho ainda que essa guerra que a gente vai travar para ser uma moeda mais livre do que existem aí ainda não começou. Essa é o que eu acho. Mas de imediato, sendo um pouco mais realista nesse sentido, eu acho que o Bitcoin seria uma moeda alternativa. O primeiro passo que eu vejo seria isso. Seria como o ouro, por exemplo, tanto como reserva de valor, mas além do ouro, ela pode ser utilizada entre fronteiras, sem usar toda aquela burocracia, aquele custo. Então, eu acho que para o processo do Bitcoin ser realmente uma moeda que vai chegar ao ponto de substituir outras moedas para valer, a gente ainda vai conviver com várias ao mesmo tempo. E eu acho que quando o processo de começar a pisar no calo dos governos de verdade, a gente vai entrar numa fase de retaliação, eu acho, mundial e tal. E é aí que tem aquela coisa de urgência de a gente ensinar o máximo de pessoas possível de você chegar e dizer, cara, vocês não podem fazer isso. Isso aqui é uma moeda livre. Pode controlar a tua moeda do jeito que você quiser, pode fazer do jeito que você quiser, mas você não pode proibir as pessoas de usarem outra coisa. E eu acho que é isso que vai acontecer. Vamos tentar fazer essa proibição. Então, eu torço para que a gente consiga fazer isso o quanto antes. E para isso, a gente vai precisar do que vocês estão fazendo, do que a gente está fazendo, de chamar mais pessoas, mostrar, explicar, 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 explicar. Não só como um investimento, que é aquilo que normalmente traz as pessoas para querer saber sobre o Bitcoin, mas como uma ferramenta de liberdade que a gente precisa, ou a ferramenta mais importante de liberdade que a gente precisa ter. Em termos de tipo de criptomoeda, para cumprir esse papel, eu só vejo, eu separo muito bem, para mim, dentro de mim, o que é Bitcoin como dinheiro, como potencial de mudar o mundo. E outras criptomoedas eu vejo ainda como testnets ou empresas, praticamente. Empresas que estão lidando, tentando entregar um produto ou um protocolo, algo como se fosse uma empresa iniciante, uma startup que tem ainda que se provar ao longo do tempo e tudo mais. Então, por isso, eu tenho o meu foco maior nessa ferramenta de liberdade mesmo e financeira. Então, sei pouco sobre outras criptomoedas, mas eu vejo que elas se propõem a outras coisas, são coisas diferentes. Dentro de mim, assim, eu tenho isso bem separado. O que é dinheiro e o que são protocolos que estão baseados nesse dinheiro, que estão testando várias coisas. Mas eu sou um fã, fã, fã da Lightning Network e das outras camadas que estão chegando. Boa. Humberto, esse ponto que você tocou é bem interessante nessa questão de regulação que está chegando, essa questão de perceber, chegar um momento que os governos vão perceber que isso é inevitável. Porque, hoje em dia, muita gente já percebe que é inevitável, igual o Guelph também mencionou. Mas os governos ainda estão começando a tentar entender o que está acontecendo nesse universo cripto. E, recentemente, a gente viu a OFAC lá nos Estados Unidos banir um protocolo mixer de criptomoedas torneiro cash. A gente viu o mesmo acontecendo no Bitcoin alguns meses atrás, o protocolo Blender, mas não teve tanta repercussão, vamos dizer assim. E a pergunta que eu queria te fazer é exatamente no que a gente já está conversando, mas mudar um pouquinho, né, cara? Porque, assim, igual a gente está falando, desde sempre quem controlou nossas finanças eram o governo e os bancos. A gente chegou num momento da história do mundo que nós temos a possibilidade de ter o controle, finalmente, do nosso dinheiro. A gente tem a possibilidade de ter a nossa carteira ali, nossa wallet, e controlar o que a gente faz, o que a gente não faz, sem ter a possibilidade de um banco central ir ali e saber o que está acontecendo tudo na nossa movimentação bancária, né? Você enxerga essa privacidade, essa autonomia que a gente está entendendo agora, que a gente está desenvolvendo e cada vez mais construindo nesse universo de criptomoedas como algo que vai ser... como que os governos vão combater, assim, que os governos vão tratar com maus olhos e até tentar coibir essas iniciativas, e aqui iniciativas tanto de protocolos como esse que eu mencionei, ou até mesmo de redes como o Bitcoin? Ah, eu acho que a tentativa já tem e vai continuar tendo. Eles vão tentar fechar todo o cerco possível. É aquela coisa assim, de falar, né, eu não tenho problema de você usar Bitcoin, só que você tem que me contar tudo, sabe? Ah, você quer usar, tudo bem, mas eu tenho que saber de tudo. Então, grandes empresas vão ter que usar, beleza, vão ter que declarar tudo. Fatalmente, bancos vão acabar usando no futuro próximo, como moeda junto lá dentro, não só como um papel, né, mas eles vão ter toda aquela parte de KYC, de mostrar quem é o seu cliente, de explicar, e ser CPF e tudo mais. Então, eles querem o rastreio. Eu não acho que eles sejam contra o Bitcoin propriamente dito, eles são contra essa anonimidade dele que traz, né. Então, eu acho que a briga vai ser não com relação ao Bitcoin, mas ela vai ser com relação, o cerco vai fechar com relação às movimentações financeiras mesmo. Eles vão querer total, vão querer saber tudo o que está acontecendo na nossa vida, o que é uma agressão ao indivíduo gigantesca. O que me espanta é todo mundo aceitar isso de forma relativamente tranquila, né. A gente entrega os dados espontaneamente, né, a gente passa para frente, a gente usa Pix, eu uso Pix, a gente sabe que ele é rastreado pelo Banco Central, você acaba usando, e a gente cada vez usa menos outras ferramentas. Então, cara, nós temos uma ferramenta que pode dar liberdade, o equivalente a você ter uma cédula na mão, que você não precisa se identificar para fazer uma compra, mas ainda as pessoas não sabem dela, não sabem que dá para fazer isso. Então, acho que 90% das pessoas acham que Bitcoin é um investimento, e aí a dificuldade, acho que a gente tem ainda um tempo para que isso aconteça, que a burocracia abrace totalmente, a gente não consiga, em que tudo se digitalize, que a gente não consiga mais ter liberdade mesmo. Mas eu acho que é aí que vai ser o nosso problema, não necessariamente com o Bitcoin, sabe, vai ser provavelmente com as pontas de corretora, de banco, de lojas. Eu aceito no consultório, por exemplo. Como que dá para fazer se você aceitar Bitcoin? Assim como você faz quando recebe dinheiro. Você faz da mesma forma. Da forma que você expõe aquilo que você recebe em cédula, você expõe com o Bitcoin do mesmo jeito. O equivalente em reais a X. Eu vou aproveitar também para te perguntar, você já pensou em alguma alternativa para quando chegar esse momento? Você começa a dar uma de Daniel Fraga e desaparecer do dia para a noite? Tem alguma ideia assim? Olha, eu gostaria de não precisar disso. Eu não tenho nenhuma alternativa, nenhum plano específico. Eu pretendo ter... Se tiver também não pode falar, né? Tem que ser esse grito. É, mas eu pretendo ter uma certa liberdade. Para mim, o Bitcoin, ele é uma... Ele é valor. Ele é reserva do valor que você tem. Então, eu quero poder utilizá-lo. Eu quero poder usar o Bitcoin nas coisas. Eu quero poder viver com... Usar como dinheiro. Eu quero chegar no momento em que todo o dinheiro que eu receba se transforma em Bitcoin e eu escolho onde que eu quero pagar. E a gente vai ter as ferramentas para isso. Já temos algumas. A gente vai ter essas ferramentas. Então, cara, eu pretendo utilizar. Mas, assim, plano de... Eu não sei se eu teria o perfil do Fraga, cara, de dar essa... O cara foi muito corajoso. Foi muito corajoso. Não aceitou. Era um cara brigador. Eu gostaria de que pessoas normais como eu pudessem ser deixadas em paz. Basicamente é isso. Mas tem muita gente que tem esses planos de fuga, assim, vou dizer, de fuga do capital. O problema é que o mundo globalizado como está, sabe? Está cada vez mais difícil do cara achar algum local que tenha liberdade para isso. Por exemplo, talvez é o Salvador. Em algum momento da vida. Eu acho que ele se adiantou, talvez demais até, em ter feito isso, em ter entrado em Bitcoin. Apesar de que eu acho muito interessante esse teste que está acontecendo. Gostaria que desse certo para a população, sabe? Que funcionasse para eles, com as remessas internacionais e tal. Mas talvez a gente tenha no mundo aí alguns bots salva-vidas locais que possam receber os Bitcoiners aí do mundo todo de forma mais atrativa, né? Então, eventualmente, se isso acontecer, quem sabe, né? O mundo não permite esse tipo de coisa. Mas eu sei que a gente tem uma guerra por vir. E hoje, a minha ferramenta de luta vai ser o Bitcoin e a nossa voz. A nossa voz para que mais pessoas também fiquem indignadas com as coisas. Aprender isso que a gente está aprendendo, que é esse nível de controle que a gente tem, né? Que mais pessoas tenham voz e possam, e a gente, juntos, que a gente possa frear e tirar um pouco a mão dessa galera que vai querer enfiar a mão no Bitcoin de qualquer forma. No nosso. Esse que é o problema. Ainda falando, ainda tocando nesse tópico de privacidade, sobre o que a blockchain, ele é transparente, ele não é aberto para... Ele é aberto, transparente para todo mundo, mas ainda você é um pseudonônimo ali dentro. Se ninguém souber de quem é a carteira, ninguém vai saber quem você é. Porém, os governos agora estão usando ferramentas mais sofisticadas para traquear as pessoas, como você falou aí, existem empresas a... Eu não lembro agora o nome da... Uma empresa de analíticos. Esqueci agora, depois eu... Bom, enfim. Os governos, depois dessa sanção que aconteceu com o protocolo Torneiro Cash, ou seja, o governo americano, os Estados Unidos, que é o país mais que prega a liberdade de expressão ao mundo, bloqueou, sancionou um protocolo, um open source, um código open source na internet. E isso foi preocupante. Isso fez com que as pessoas pensassem, poxa, a gente está entrando com uma utopia muito doida. Se você parar para pensar, poxa, a gente vai entrar num regime autoritário agora? Será que os Estados Unidos querem que todas as transações sejam transparentes? Cadê a privacidade das pessoas? Cadê o direito da privacidade? E aí você falou que uma das armas contra essa batalha, porque acabou de começar, agora que eles estão com os olhos em cima, estão igual o gavião em cima desse ecossistema, porque já estão rolando trilhões de dólares ali, é um mercado já trilionário. Os Estados Unidos, depois desse acontecimento, eu penso que a descentralização é algo muito, 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 extremamente importante nesse momento. E o Bitcoin, por ser a blockchain mais descentralizada hoje, na minha visão, é a mais segura. Qual é a sua visão? O que você acha da descentralização? Quão importante é essa arma contra essa censura que está por vir? É essencial. É isso que é a força que a gente tem, que o Bitcoin tem, que nós, como cidadãos, temos. É a gente saber que realmente a descentralização nos, de alguma forma, nos protege desse tipo de arbitragem, sabe? Do cara de arbitrariedade. de você chegar e dizer, olha, eu não sei a história real desse protocolo aí, mas parece que alguém até foi preso, algo assim, né? Enfim, eles poderem ter um ponto de fragilidade, de algo que seja bom ou importante, esse ponto de fragilidade vai ser usado. Exatamente assim, ele tem um ponto, ele consegue bloquear, ele bloqueia. Porque se ele não conseguir bloquear, que é o caso do Bitcoin, não importa o que fizer, não importa se todos os governos do mundo, teoricamente, conseguissem se unir para fazer uma coisa específica e bloquear, não conseguiriam da mesma forma. Talvez a gente passasse por um super inverno, uma queda, o pessoal ficasse com medo, mas o protocolo ia estar lá rodando. Rodando, rodando, rodando. Alguém com um node ia estar rodando o protocolo do Bitcoin no mundo e em algum momento as pessoas iam enxergar valor nisso. Porque esse controle estatal do que está acontecendo na tua vida é assustador, não só estatal, das empresas também. É assustador. Então, assim, o Facebook tentou lançar uma moeda dele no início. Ele simplesmente, o Facebook tem um nome, tem um CNPJ lá americano, chamaram o dono e disseram, cara, o que você está querendo fazer? Ah, estou querendo fazer uma moeda para você circular aqui dentro? Não. Acabou. Mandaram parar e deu. O cara não fez mais. Não puderam ir para frente. Então, a descentralização vai ser importante não só, principalmente na moeda, mas não só nisso. O ideal é que a gente tenha opções descentralizadas para tudo. Para a rede social, para sites como o Google, etc. O ideal é que a gente vá construindo isso lentamente, não vai ser da noite para o dia, mas que você não seja... mas que possa, de alguma forma, você consiga ter uma certa privacidade. E privacidade, muita gente ainda olha como aquela coisa e fala, ah, eu não devo nada, não preciso disso. Claro que precisa, cara. É lógico que precisa. A gente é ser humano, nós somos todos diferentes. O cara que fala que não se importa com privacidade, pede para arrancar a porta de casa, o portão e as portas de dentro, no banheiro, inclusive, o que ele acharia? Ninguém acha legal estar à mercê de que a tua privacidade seja invadida o tempo todo por quem quer que seja. E ela está sendo. Hoje mesmo eu recebi um e-mail, eu recebi uma notícia de uma pessoa que mandou a informação do filho para o médico, por e-mail, por Gmail, mandou para o médico a foto do filho porque ele estava com uma infecção urinária e, obviamente, numa consulta, mandou essa foto da genitália do moleque. O cara foi... O Google foi enviado por e-mail, não é rede social, tá? Enviado por e-mail. Privado. A polícia bateu na casa dele, ele foi bloqueado por tudo, perdeu todo o acesso ao Google dele, tudo que ele tinha, todos os authenticators, ele não consegue entrar em mais nada. foi bloqueado em tudo. Mesmo a polícia chegou lá, confirmou de que não tinha nada a ver, ele não consegue resgatar mais nada do que teve pelo Google. Porque o Google, ele entrou numa lista de pedófilo. Acabou. Então, assim, o cara não consegue voltar. Ou seja, o nível de centralização que a gente permite no mundo é gigantesco. então, assim, por uma situação que está... que não foi a situação que o algoritmo entendeu, o cara não consegue resgatar mais toda a história de vida dele que está lá em fotos. Ele não acessa mais site nenhum porque ele não consegue acessar, porque não tem mais e-mail, porque não tem mais... Ele não tem mais nada. Então, o poder do Google e o tipo de observação que eles têm na gente... Então, assim, o e-mail privado que a gente envia de uma pessoa para outra não é, né? Então, eu não confio nem naquela mensagenzinha do WhatsApp dizendo, essa aqui é... é criptografada. Roberto, a gente está falando muito aqui do... de Estado e... uma coisa que bugou muito minha cabeça me ajuda aí que eu sou muito ruim de memória. 2021 foi aquela conferência lá, foi a BitConf onde o... o CEO da Strike, o Jack Mailer... Mailer anunciou a o... que estava fazendo parceria com o El Salvador para fazer a proposta lá para virar o El Salvador ter a... o Bitcoin como uma moeda de curso legal, né? E eu lembro... Eu chorei no dia, não vou mentir, eu chorei. Achei da hora. Todo mundo vibrando, foda pra caramba. Depois que eu parei de chorar eu falei, ué, mas a gente está precisando do Estado para isso? Eu me... eu me emocionei... eu me emocionei com o Estado nos ajudando. E aí a gente está conversando sobre isso aqui e aí eu falo... Tipo assim, o excesso do Estado é ruim. Concordo. A gente quer muito... O ideal seria a ausência dele, né? Aí, mas tipo assim, no mundo real, assim, o Estado... A gente precisa andar junto com o Estado, né? Onde que seria esse limite disso? Onde que seria o limite ideal? E antes que... Antes que você responder, Humberto, só a empresa que vigia, que está ajudando os governos a vigiar as carteiras, chama Chain Analysis. Uma das... Chain Analysis. É isso aí. Isso mesmo. É a maior delas, né? É a que pega tudo. Mas aí, só para também fazer um parênteses antes de responder o Gustavo, os protocolos de segunda camada estão ajudando nesse sentido. Então, a Chain Analysis não consegue rastrear, por exemplo, transações na Lightning Network. já é uma coisa que eu vejo com bons olhos aí um pouco em termos de rastreio. Minha preocupação são com as pontas. Aquilo que faz com que o teu Bitcoin entre em contato com o mundo real. Quero comprar alguma coisa. Quero... Sabe... Mais ou menos... Transformar em moeda fiduciária. Esse é o problema, né? Esse é o rastreio. Não em moeda fiduciária, mas transformar em produto, por exemplo. Eu quero pagar em Bitcoin... Um... Um café na esquina. Um produto... Um café na esquina, na padaria da esquina. Eu não quero comprar... Eu não quero vender meu Bitcoin, transformar em reais e comprar em reais. Eu quero já pagar em Bitcoin para aquela pessoa. E pronto. É isso que eu quero. E via Lightning, daí não consegue fazer a volta para a minha carteira original. Então, mais ou menos isso. Eu vejo com bons olhos esse tipo de privacidade que a gente vai ter. Como é que vai ser o link com a vida real que eu ainda estou esperando para ver se a gente vai achar mais soluções. Principalmente, mais pessoas possam usar com menos aquela coisa de isso só conhecimento vai trazer. Aquela coisa de ah, não, mas isso é ilegal, isso não pode, o governo não gosta, sabe? É mais ou menos isso. Dinheiro é uma coisa muito recente na história da humanidade, mas a gente já nasceu com ele aqui. a gente acha que não tem outra saída. Aproveitando já o gancho aqui do que o Gustavo perguntou, aprendendo um pouquinho mais sobre liberdade, e eu tenho uma live que eu fiz exatamente essa pergunta para o Marco Batalha lá no meu canal. E assim, eu vou meio que falar o que ele falou também. Eu não tenho a resposta, o que a gente sabe é como é hoje eticamente, moralmente, não está legal. Por exemplo, a gente acha que estradas, por exemplo, que é o mais comum, quem que vai fazer estrada? Que é o mais comum de se pensar. As estradas, a gente só conhece as estradas com o Estado estando por trás. Mas eu não tenho dúvida também de que se a gente precisasse, assim como acontece com iniciativas privadas, você precisa fazer uma estrada daqui para lá, as estradas seriam feitas com uma qualidade melhor, com um preço menor, com um prazo muito menor, porque ia tirar os sanguessugas do meio do caminho. Então, o Estado, será que ele precisa mesmo? Será que ele precisa estar ali? O Estado não faz o papel que teoricamente ele deveria fazer, que é dizer, o Estado cuida dos menos favorecidos? Será? Será que se a gente não tivesse quem fizer, quem não tivesse uma entidade que a gente olhasse assim, dizendo, ah, eles estão cuidando, será que a gente precisaria de entidades como a PAI, como tantas outras iniciativas privadas que cuidam das pessoas provavelmente muito melhor, usando de capital doado, das próprias empresas, ou empresas dentro, ou empresário, a grande maioria, os Estados Unidos tem muito disso, a grande maioria dos bem-sucedidos reverte para a sociedade de volta, e isso de alguma forma, reverte com, criam universidades particulares, criam, fazem doações, os grandes milionários americanos já falecidos já criaram universidades inteiras dali para frente, então, assim, eu acho que primeiro, assim, o que é ponto pacífico para mim? Como está? Existe intervenção positiva? Existe, mas essa intervenção positiva provavelmente seria muito mais positiva se ela não tivesse atravessadores e fosse feita direto por pessoas querendo criar algo em cima, nem que fosse para ter o seu lucro, assim como, por exemplo, será que algumas empresas não fariam estradas com pedágio como existe hoje, sem precisar ficar pagando para terceiros para que aquilo ficasse, que aquela empresa fosse privada, resolve, eu quero andar na minha estrada, isso aqui custa tanto, você escolhe essa ou escolhe outra, sabe, ou vai para outro lugar, eu acho que eu tenho chegado assim, à conclusão de que o Estado cada vez mais eu tenho achado que ele não é necessário até nas coisas mais óbvias para a gente, mas assim, eu não tenho a resposta dizendo, cara, se o Estado desaparecesse amanhã, provavelmente a gente ia ter muitos problemas até que a coisa se organizasse, talvez, enfim, talvez a coisa não fosse tão suave assim, então eu não sou um defensor hoje, dizendo, ah, o Estado tem que morrer e tem que desaparecer, não, eu acho que a gente tem que ir matando por inanição, tirando, desfinanciando, tirando o nosso dinheiro do sistema fiduciário na velocidade que a gente puder, né, e aos poucos eu acho que a gente vai começar a entender que certas iniciativas são melhores e funcionam melhor se a gente não tiver intermediário. Uma outra coisa, até mudando um pouquinho mais o assunto aqui, uma coisa que eu sempre quis também te trazer vocês viram aí que a conversa com o Berto é uma conversa bem profunda, né, e eu gosto muito das lives que ele faz, que eu, putz, é muito legal, até quem não conhece o canal dele, vai lá e segue ele lá. O Berto tem um projeto chamado Road BTC, eu acho que esse projeto é um projeto muito top, que eu, que, acho que seria interessante, você falar um pouco desse projeto, como você começou e nos ensinar aí um pouco mais sobre a parte de roldar, né, que todo mundo fala que rolda, mas quando o preço cai, começa a chorar, né? Verdade, tem toda a razão. Bitcoin é o único ativo que, quando entra em promoção, o pessoal fica nervoso, né? Tem promoção, pô, tem promoção, tem que aproveitar, eu ia ficar estressado. Mas assim, o que que eu diria assim, bom, a minha história com relação ao rold aconteceu assim, eu entrei no mundo da criptomoeda em 2017, e quem é mais antigo vai lembrar que 2017 o Bitcoin no final do ano deu uma subida violenta, foi ali que eu conheci, na Blue Run de 2017. Então ele saiu de 3 mil dólares para 20 mil dólares, e eu peguei no meio do caminho aquilo e fiquei encantado, fui comprando, comprando, comprando cada vez mais caro, e com a certeza de que ali tinha alguma coisa diferente, e que eu via como futuro. E, cara, dali para frente, no mercado, logo em seguida, ele começou a cair, e tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito golpe, muitas criptomoedas nascendo todos os dias, era uma coisa nova para o mercado, para mim era super novo. E os canais de informação que eu tinha na época, todo mundo dizendo, não, agora essa aqui vai bombar, essa aqui vai bombar, essa outra aqui e tal, e o que eu fiquei fazendo? Eu comprava um corretor de Bitcoin, entrava em outro corretor e ia comprando e vendendo criptomoedas para tentar achar um outro próximo Bitcoin, as promessas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando no consultório, não era uma coisa que eu fazia o dia inteiro. Então, ah, não, agora tem uma plataforma de investimentos aqui que rende em Bitcoin, vai ser o máximo e tal, e todo mundo falando, fui, puta, que legal, fui colocando também. Ó, agora tem isso aqui, desculpa. Então, por dois anos, mais ou menos, eu estava louco no mercado, tentando achar o que estava acontecendo, onde que eu me encaixava, eu queria não perder as oportunidades, queria, eu sabia que eu estava estudando aquilo lá, e eu, eu tinha certeza que o futuro estava ali, mas depois, no final do ano, em 2019, eu cheguei à conclusão que se falei, poxa, cara, se eu tivesse só parado ficado quieto, comprado Bitcoin e não feito mais nada, eu não conhecia o conceito de DCA ainda, se eu tivesse ficado quieto e só comprado, se eu não tivesse tentado comprar outra criptomoeda super promissora, ou não entrado em grupos de investimento, ou robô de trade, ou plataformas que rendiam, ou eu tentar fazer trade, dizendo, olha, agora estou vendo que todo mundo está dizendo que Bitcoin vai cair e vou vender. Puta, daí ele subia. Aí daqui a pouco, não, o Bitcoin vai estourar, vai cair, vai subir um monte, daí comprava, caía mais. Então assim, todas as vezes que eu mexi na minha carteira, que eu tirei o Bitcoin para comprar outra coisa, ou para fazer qualquer outra coisa, ou eu deixei de comprar Bitcoin para comprar outra coisa, qualquer que fosse, aí em 2019 cheguei à conclusão que eu tinha perdido. Então, eu estava com menos da metade do que eu teria de Satoshis se eu só tivesse comprado Bitcoin e guardado na minha carteira, só isso. Como a minha visão é longo prazo, então eu descobri que assim, trade não é para mim, eu não tenho o perfil, eu queria achar alguma estratégia que funcionasse para mim. E aí eu fiz um plano, bolei um plano lá de falar, a partir de agora eu só vou comprar só Bitcoin, vou me desfazer do restante, vou comprar Bitcoin e vou comprar e para eu não ficar preocupado com cotação, qual que é o melhor momento, eu vou estabelecer uma data, um dia. E se eu achar que eu vou ter outras oportunidades, eu vou comprar, mas naquele dia eu sempre vou comprar alguma coisa de Bitcoin, vou fazer um teste de ver o que vai acontecer se, por exemplo, eu comprar num dia do mês R$100, só isso. Não quer dizer que eu não vá fazer outros aportes, que a gente vai ter outros tipos de compras de Bitcoin, mas aquele ali tem que ser sagrado. E aí eu fiz uma planilha para me ajudar nesse processo para não esquecer e organizar as coisas. E ela é toda automatizada, então depois se vocês quiserem acessar, o endereço dela é roadbtc100.com.br Então lá dentro tem um vídeo de tutorial e embaixo tem essa planilha que eu estou falando agora, uma planilha em branco para as pessoas fazerem cópia e baixá-la e fazer seu próprio seu próprio road. Tem uma que é para mesada, para criança, para quem tem filho, então fica lá uma planilha de mesada. E tem também lá dentro uma outra planilha que ao invés de iniciar em 2019, que foi o meu caso, fiz uma simulação do que aconteceria se fosse desde 2013, que foi quando abriu a primeira corretora no Brasil. Então, R$100 por mês na alta histórica dava mais de R$1 milhão de R$10 mil de aporte e R$1 milhão e pouco de valorização. Se tivesse guardado R$100,00, sem investir. Aí que está. O road é uma coisa interessante, porque quando você está com o road, você tem que imaginar que você está pensando nisso daqui a 5, 10 anos ou mais. Então, quando o preço muda, você não pode olhar para a sua carteira e ficar triste, por mais que ela esteja em vermelho. Olha, o meu preço médio, por exemplo, era R$200 mil e agora ele está R$110,00. Você pode diminuir o teu preço médio. Se você for aportando agora onde o Bitcoin está mais barato, você vai ficar mais feliz no futuro. Ah, eu tenho que fazer isso com todo o meu dinheiro? Não. Você pode fazer isso com uma parte do teu dinheiro, com aquilo que você, com aquilo que não vai te fazer falta todo mês. Só que esse aí você não pode, não pode cair na tentação de vender quando, é só uma sugestão, está claro, mas o do Hold, teoricamente, ele fica lá congeladinho. É aquela poupança que você coloca todos os meses e o tempo todo. Mas quando a gente entra nessa desespero agora, óbvio que se eu soubesse que o Bitcoin ia para R$20 mil dólares, eu teria vendido aos R$60 e pouco. Como é que a gente vai saber isso? Não dá. Não dá para saber. E a gente nunca sabe. tem que ter certeza de que assim, eu não sei o futuro, meu futuro, a única coisa que eu sei é que eu quero ter mais satoshis do que eu tenho hoje. Então, você comprar numa data específica mensalmente ou semanalmente ou quinzenalmente, fica a critério de cada um, pelo menos você sabe que no futuro você vai abdicar de uma pizza, mas vai ter um pouquinho mais de satoshis todos os meses. Sabe? Então, por isso o valor também não é tão alto, por isso a data do dia 10 é uma data próxima do dia do pagamento para a pessoa já separar um pouco essa grana e a gente sempre faz uma live comemorativa todo dia 10, então fica aqui o convite, além de conhecerem o canal para assistirem também, além das quartas-feiras à noite que eu faço sempre uma live às 21 horas, todo dia 10 a gente faz live com convidados especiais para falar sobre, enfim, a gente conhecer pessoas bacanas do mercado e conversar. Então, o projeto basicamente é isso, é você ter a possibilidade da pessoa guardar mais satoshis hoje, mais satoshis no futuro do que ela tem hoje, de forma constante e alguns estudos já provaram de que o DCA, que é esse tipo de estratégia, rende mais do que a maioria absoluta dos outros tipos de estratégia, porque você tira aquele risco de você perder. Por exemplo, o cara ganhou muito em trade, aí um trade que o cara erra, põe abaixo tudo aquilo que ele fez. Então, é mais ou menos isso. Para quem não tem tempo, que era o meu caso, eu não tinha tempo de sair do consultório e ficar olhando gráfico, etc, eu queria comprar e guardar satoshis, só isso. Então, tira um pouco do peso daquela coisa de você ficar sabendo que momento que nós estamos. E se o cara está num momento bom e quer aproveitar, aproveita. Não perde nada, pelo contrário, só vai aumentar o satoshis. Eu tenho até um depoimento pessoal que eu lembro que eu também entrei em 2017, então, além de tudo que o Humberto falou, eu ainda fazia o falsete ainda, ainda ia ficar lá mineirando, clicando no botão. E assim, eu tinha muita dificuldade de fazer e gerenciar os meus investimentos ali. Eu comprava, também o meu perfil mais de ser hold, mas assim, eu tinha dificuldade e também eu peguei a metade de 2017 ali, você colocava dinheiro num dia ali, no outro dia estava dobrando e você achava que ia ficar rico, não tem como a ganância não vir. Em 2018, é, exatamente. E aí, quando eu conheci o projeto Hold BTC, foi quando eu comecei a organizar mais minhas finanças. Então, a planilha que o Huberto criou ali, é uma planilha que dá para você utilizar para qualquer moeda ali, Bitcoin, Ethereum, qualquer um que você quiser utilizar. E é legal que eu conseguia marcar tudo que eu estava comprando, quanto eu gastei e eu comecei a gerenciar isso melhor e foi até um jeito que eu consegui mostrar para minha esposa o quanto que eu estava gastando ali e ela começou a conseguir enxergar melhor o que eu estava investindo e quando teve esse boom de 2020 aí, 2020, 20, não, 20 não, 22, não, 20, aí no final do dia, é, começou 2020, foi aí que ela começou a entender o que eu estava fazendo ali, o porquê que eu estava rodando mais a longo prazo. Então, eu gosto muito do projeto, porque assim, para quem está, principalmente para quem está começando, a planilha do Humberto é o melhor jeito de você gerenciar o seu... É grátis? A planilha é grátis? Qualquer pessoa entrar lá, ela pode ter, baixar de graça? Sim, deixa eu até já passar para vocês, então assim, basicamente é roadbtc100.com.br, logo abaixo vai ter as planilhas, tá? Só clicar na minha planilha, vai abrir uma planilha do Google Planilhas, e você vai clicar em, lá em cima vai ter a, na minha arquivo, você vai clicar e vai dizer fazer uma cópia, você faz uma cópia para o teu Google Drive, ponto. Já tem uma vazia lá, não precisa nem baixar a planilha original e ficar pagando nada. E você preenche só três coisas, a data que você comprou, isso você vai colocando cada dia que comprou, comprei no dia 10 e tal, você vai colocar o valor que você comprou, comprei 100 reais, 1.500, 200, tanto faz, e qual a cotação do dia que você pagou, pagou aquela cotação. O resto ela faz tudo sozinha, tá? Ela vai dar a porcentagem, quanto que se dá positivo, negativo, ela vai atualizar a cotação do Bitcoin automaticamente pelo Google. Mas a gente está fazendo também, esperamos que fique pronto até o aniversário, em outubro, no aniversário da plataforma do Projeto Hold, uma plataforma que vai ser online. Aí vai ficar muito mais fácil, vai ficar mais automatizada, não vai precisar fazer cópia, porque a pessoa, e a pessoa pode fazer com, sem precisar se identificar em nada, faz com um e-mail qualquer, só para entrar, fazer login, uma senha, a pessoa cria a senha, e vai preencher a vontade lá para não precisar. Vai ter no celular, vai ter no computador, como achar melhor. A ideia é facilitar, e ela ser mais limpa possível, para não... É legal ter bastante informação, mas não necessariamente... Quem está começando, aquilo mais atrapalha do que ajuda. Então, a ideia é que ela seja bem clean, você consiga enxergar aquilo que ganha de uma forma mais fácil. Então, já fica a dica aí para a comunidade, tem muita gente dentro da Bankless, que está todo mundo iniciando, está muito novo. E muita gente fica muito confusa também, como gerenciar o seu portfólio e tal. Então, eu deixo muito... É só baixar a planilha e fazer os passos que ele falou. Eu estou até pensando aqui da gente fazer uma imersão lá dentro do... O que vocês acham? Da gente fazer uma imersão lá... Toda segunda-feira, a gente tem uma imersão dentro da comunidade. Eu vou deixar um convite aí, Humberto, para você participar lá da... Eu topo, hein? Eu vou organizar direitinho depois no Pivado para você participar lá da nossa comunidade, fazer emissões, e até falar do seu projeto, da sua comunidade também, e explicar mais como o pessoal usar a planilha. Boa, boa. Muito bom. Humberto, a gente está falando bastante de hold Bitcoin, a gente está falando bastante de se segurar por bastante tempo, mas eu queria também ouvir de você. Você acredita que NFTs e protocolos DeFi vão se desenvolver bastante ainda dentro da rede do Bitcoin? A gente tem o Stacks, que está tentando fazer uma parceria, vamos dizer assim, com o Bitcoin. A gente tem alguns marketplaces surgindo aí como o Gamma. Você acredita que esse mundo também vai vir, esse mundo que hoje é desenvolvido no Ethereum, Solana, outras blockchains, também vai vir para a rede do Bitcoin? Ou igual você mencionou, como são objetivos diferentes que cada uma dessas redes tem, vamos dizer assim, elas no fim do dia assim, cada um faz o que é melhor, vamos dizer assim. Sinceramente, eu acho que sim. Agora, depois do Taproot, que está começando, estou começando a criar situações em cima de uma segunda camada do Bitcoin, que vai permitir esse tipo de coisa, NFTs, stablecoins, e etc. Eu acho que DeFi, NFT, stablecoin, ainda precisam se provar, e para mim, se você tem uma boa ideia, nada melhor do que você colocar essa tua ideia em cima do, em cima do, do, da base mais segura que existe no mundo. Então, se a ideia é boa, e ela está provada que funciona, ela provavelmente rodará num, de forma muito mais segura, no, quando você tem o Bitcoin por baixo rodando como camada base. mas, acho eu, tem que ver o que que daí vai sobreviver, o que que, realmente, beleza, NFT é interessante, tem um conceito que é interessante, pessoalmente, para mim, ainda não, mas eu entendo que tem um, para muita gente, ela faz todo sentido, e eu acho ótimo isso, mas, e ela vai ter sua função, ainda. Eu estava vendo aqui, tanto quanto, quanto personagens de jogos, a indústria de games é violentíssima, é gigante, super gigante, quanto, acesso a festas, clubes, sei lá, N outras coisas, tem, vai ter seu público, e eu acho que, quando for utilizado com Bitcoin, certos problemas, vão meio que sair, então, assim, porque, vamos dizer que você vai criar um game, maravilhoso, que ele é ótimo, mas a tentação de você fazer a tua moeda dentro do game, é muito grande, porque você cria dinheiro, lá dentro, mas o que seria, talvez, o mais, coerente, se preocupa com o game, toda a parte de monetização, a parte financeira dele, usa Lightning, usa Satoshi, que já está pronto, vai se preocupar com outra coisa, vai convencer as pessoas a jogarem teu jogo, vai convencer, vai fazer outra coisa, que você já tem uma estrutura ali, que vai aguentar o tranco, mas atualmente, eles querem fazer as duas coisas, querem, ah não, eu quero criar a moeda, criar o sistema econômico completo, e, também o jogo, e, existe ali dentro, todos os riscos, que a gente já está vendo, sabe, se o game não vai bem, a moeda desaparece, vai tudo a falência, vai tudo, por lá e vai baixo, se o game não vai bem, você usa Satoshi, você não destrói a economia com isso, né, você não destrói, você simplesmente mantém, mas a tentação hoje, de você criar a sua própria moeda, e ganhar dinheiro em cima dos outros, é muito grande, mas eu, torço, como um otimista que sou, eu torço para que, NFTs, stablecoins, DeFi, e qualquer outra tecnologia, que esteja sendo testada, que seja boa, que ela, que as pessoas desenvolvam em cima do Bitcoin, que ali, a gente, pelo menos a parte financeira, e econômica, vai estar resolvida, tá, então, essa é a minha opinião, então, respondendo sim, eu acho que sim, vai ser um, vai ser um competidor forte no futuro, mas ainda vai ter que muita coisa acontecer, muitas grandes quebrarem, muita gente, espero que não aconteça, tá, se não acontecer, maravilha também, segue a vida, mas caso isso venha a acontecer, as pessoas vão vir, voltar os olhos, para um, para o protocolo mais seguro, que existe no mundo, daí sim. É, você até mencionou aí, que, você, basicamente, investe, só em Bitcoin, todo o seu dinheiro em Bitcoin, mas a gente está vendo também, não é difícil, não é, a gente não pode, fechar os olhos, porque está acontecendo, do outro lado, que essa ascensão de blockchains, de criptomoedas, inclusive, a rede do Ethereum, tem muito Bitcoin lá dentro, Bitcoins embrulhados, que eles chamam, para que as pessoas usam como colateral, e agora, recentemente, a Valanche também, integrou, fez uma bridge, com que você consegue transferir Bitcoin, para lá, como que você vê, o potencial dessas blockchains, de contratos inteligentes, você acha que isso, eles tem potencial nesse mercado, eles estão aqui, para fazer algo diferente, tem como coexistir, com o Bitcoin, o que você acha disso tudo? Eu acho que são testes, tentativas, ainda é muito, muito cedo, mas, obviamente, é um mercado, que atrai muita gente, e na minha opinião, ele atrai, pela promessa de ganhos, relativamente fáceis, essa é a minha impressão, tá, porque ainda, que tem ideias fantásticas, e tem, tem ideias muito interessantes, o que, o que, o que traz as pessoas, para isso, é, a possibilidade, de ganhar dinheiro, exponencial, eu acho que é isso, que traz as pessoas ainda, as tecnologias, que vão ainda, se mostrar, como úteis, hoje, eu até chamo, do Bitcoin, eu chamo, a time chain, para diferenciar, das blockchains, porque, teoricamente, ela é muito limitada, em um monte de coisa, ela só faz sentido, se ela for descentralizada, se ela for centralizada, como a maioria delas é, é um banco de dados, e um banco de dados, centralizado, vai funcionar melhor, do que qualquer blockchain, já que é centralizado, é só pegar a Visa, por exemplo, né, não estou colocando, Lightning Network, em cima disso, mas, assim, a Visa, faz um tipo de transação, financeira, numa velocidade, que a maioria, dos protocolos, talvez não alcance, mas, por que que ela faz isso? Porque é centralizado, é centralizado, está tudo na mão, de uma pessoa só, de uma empresa, de um grupo, e eles resolvem aquilo, de forma rápida e fácil, para competir com eles, tem que ter alguma outra coisa, que esteja acima disso, e acima disso, na minha opinião, é descentralização, não tem ponto de fragilidade aqui, é igual, uma floresta, se tira uma árvore, aqui tem outra lá, e, assim, você não consegue, não consegue derrubar tudo, sempre vai ter, vai ter algum nó rodando aí, algum minerador minerando, então, para mim, ainda são testes, de empresas centralizadas, tentando, ter um produto bom, que justifique, pelo produto, e não, pela promessa de ganho, a hora que existisse, produto bom, eu imagino, que se ele puder rodar, em cima de uma segunda, terceira camada do Bitcoin, vai ser, vai ser um produto melhor ainda, porque vai estar rodando, em cima de um protocolo, que até agora, tem se mostrado como, imparável, e descentralizado, que é o ponto que faz com que, para mim, hoje, eu não vejo, assim, estou falando em termos de tecnologia, mas eu sei que tem oportunidades maravilhosas, acontecendo aí, se você quiser ganhar dinheiro em, em, em Fiat, em moeda Fiat, então, é possível que sim, mas, é um universo tão novo, e tão cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu não tenho tempo de ir atrás, sabe, então, para mim, é difícil dizer assim, cara, eu acho tal protocolo promissor, eu não vou saber, eu sei sobre o Bitcoin, esse, os protocolos promissores do ano passado, a maioria não está legal, né, então, faz parte da vida, a vida é assim, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, vamos lá, espero que nasçam coisas, ideias boas, espero que coloquem na rede do Bitcoin, e eu espero que quem esteja tentando encontrar um protocolo, pela sua utilidade, e não pelo potencial de valorização, que encontre, que ache, que apoie aquilo que acredita que vai funcionar, e não aquilo que promete que vai render, sabe, que vai dar, vai multiplicar, e quantas pessoas vocês conhecem, que compram tokens, de projetos, pelo potencial, e não pelo que ele vai valorizar, não sei vocês, mas eu conheço poucos. É, realmente, a gente, a gente fala bastante aqui na Bankless, que estamos a caminho do desconhecido, ou seja, tudo isso é muito novo, e claro, a grande parte das pessoas são especuladoras, só o tempo mesmo irá dizer, se a gente vai ter ali, um ambiente onde vai existir mais blockchains, ou não, e aí vai da convicção, da análise fundamentalista de cada um. Hoje, sem dúvida, o Bitcoin é a blockchain mais descentralizada, e a mais resiliente, eu gosto muito da blockchain do Ethereum também, mas tem outras blockchains surgindo aí, que vale, apenas a gente olhar e fazer uma análise, mas aquela coisa, vai da convicção de cada um. como a gente tem um tempo limitado, é muito difícil acompanhar tudo, é muita coisa que está acontecendo, então, realmente, só o tempo irá dizer nessa jornada ao desconhecido. Humberto, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast da Bankless, foi uma honra mesmo, aprendemos muito com você, e esperamos te ver lá na nossa comunidade, lá na Bankless, fazendo essa imersão sobre o hold BTC100, e antes de você partir, eu queria que você falasse pessoal, onde encontrar você nas redes sociais, e qual seria a melhor forma de comunicar com você aí. Show de bola. O meu arroba aqui do Instagram, é arroba, underline, eu uso, eu uso, eu uso leal, underline, eu uso BTC. Tem, acho que uns 4 ou 5 fakes ativos, então, por favor, se quiser falar comigo pessoalmente, manda uma mensagem, e peça um áudio de volta, tá? Porque eu mando áudio, eu falo, eu dificilmente respondo só escrevendo, porque tem muito fake, cara. Então, mas também consegue encontrar no Telegram, se você encontrar o grupo hold BTC100, dentro do Telegram, lá dentro, tô lá dentro, tem uma galera lá, acho que o Gustavo tá lá também, não sei se vocês estão, fica aqui o convite. A gente vai deixar os links aqui na descrição também, pra todo mundo. show. E também quero convidar vocês a conhecerem o canal Eu Uso BTC, é meu nome também, Huberto Leal Eu Uso BTC, no YouTube, a gente faz lives lá toda quarta-feira, a gente tá ampliando a gama de vídeos semanais aqui, que a gente vai fazer, mas toda quarta-feira tem a quarta hold, que é 21 horas, sempre, sempre com convidados, eu gosto muito de conversar com gente bacana, tem sempre gente lá, assim como vocês, o Gustavo já esteve lá, fica aqui o convite, vamos marcar a hora dessa lá na quarta hold também, e também, todo dia 10, a gente faz o, a gente comemora, o dia do projeto, que é todo dia 10, a gente faz uma live também especial, e o projeto tá com quase 3 anos de vida, e hoje, é o mês 30, e, esse mês vai ser 34, se, 33 foi esse mês, 34 se não me engano, não tenho certeza, mas a gente tá, a ideia é, ajudar o pessoal a conhecer, a guardar Bitcoin, satoshis pro futuro, ajudar na usabilidade, estimular a galera, eu acho que a obrigação, fica aqui meu convite pra todo mundo, todo mundo que já ouviu falar Bitcoin, já tem uma carteira, tem que aceitar no próprio negócio, tem que dizer que aceita, tem que fazer um estardalhaço, tem que mostrar, porque sempre alguém lá no meio, vai querer saber do que se trata, e a gente vai estar espalhando isso aí, e quanto mais a gente fizer, mais segura vai ser a nossa rede, e mais chance a gente vai ter, de não fazerem bobagens, em termos de legislação aí, pra gente no futuro, e pressão de bancos, etc, quanto mais a gente espalhar, melhor. obrigado de verdade por me receberem aqui, fico muito feliz pelo convite, fica o meu convite pra todas essas, essas coisas aí que eu pedi, que eu coloquei aqui, meus contatos, e o site do projeto Road BTC100 também, então qualquer coisa, é só me chamar lá, que eu vou ficar à disposição. Boa, então é isso pessoal, lembrando a todo mundo, que Bitcoin, criptomoedas em geral, são consideradas ativos de risco, mas, e um EDA fiduciária? Enfim, façam suas próprias pesquisas, ok? E, lembrando também a todo mundo, que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira, e não é pra qualquer um, mas estamos muito felizes, que vocês todos estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos, e até a próxima. E até a próxima.